Tô aqui cantando essa música E lembrei de uma coisa Esse ano o Cotemig tá fazendo 50 anos Uma história longa E uma caminhada longa E essa música participou um pouco Da minha entrada no Cotemig Do meu início lá No primeiro ano que eu tava no colégio Durante o show de talentos Os alunos me convidaram pra subir no palco E cantar essa música com eles E pra mim esse momento foi um momento muito marcante Porque me mostrou que eu tinha encontrado O meu lugar E eu fiz um poema Que eu queria demonstrar aqui um pouquinho Sobre como eu fiz parte da história do Cotemig E como o Cotemig também faz parte da minha história Era uma vez Um professor de artes apaixonado por tecnologia Um dia de sua vida Durante uma tarde de verão Ele recebeu uma ligação Havia então sua hora chegada Parecia distante Mas sua vida sempre corrida Agora podia florescer Numa mistura de artes e tecnologia Ele partiu numa missão Para iluminar o caminho de outros Enchendo-lhes de cores Mas também de novidades Sua vida agora Corre nesses corredores Tão nobres E dali Cotemig Fez sua morada Dali Tchau E dali